Oi, segundo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Como é que vocês passaram o final de semana? Como que foi a Páscoa de vocês? Ganharam bastante chocolate? Eu aposto que sim, né? Ó, mas como com moderação? Bom, na aula de hoje, a gente vai finalizar o livro de história, da página 28 a 31. A gente vai rever um pouco do conteúdo que vocês estudaram na unidade 2 sobre a passagem do tempo. Nessa unidade, vocês aprenderam um pouquinho que vocês podem perceber o tempo ao observar os acontecimentos ao longo dos dias, das semanas, dos meses e dos anos. Viram também que o dia pode ser dividido entre manhã, tarde e noite. Que a classificação do tempo pode ser dividida entre, é dividida, né? Entre passado, presente e futuro. O passado foi o que aconteceu ontem, o presente é o hoje e o futuro é o que ainda vai acontecer, né? E vocês viram também como que é feita a organização do calendário, né? Dias, semanas, meses e ano, né? Bom, na página 28 aqui, tá pedindo pra vocês observarem as atividades do dia a dia do Teodoro. Vocês viram como que ele organizou o dia dele aqui, que ele acorda, ele arruma-se pra tomar café, ó, de manhã escovar os dentes, ele vai pra escola, ele assiste a aula de língua portuguesa, aula de matemática, aula de história, ele vai pra casa. Bom, vocês vão observar um pouquinho a rotina dele. Na página 29, vocês vão fazer o livro, vocês vão fazer, vocês vão pegar o livro dos encartes e montar uma rotina pra vocês, tá bom? A rotina do dia a dia de vocês aqui, vocês vão destacar as imagens e colar aqui na página 29, tá bom? Bem simples, qualquer dúvida que surgir, vão mandando mensagens que eu aproprio, vamos responder em vocês, tá bom? Já a página 30 e 31 são os exercícios de revisão pra vocês responderem. Revisando um pouquinho do conteúdo que a gente viu na unidade 2, tá bom? Só um adendo, que a atividade número 3, o exercício número 3, vocês podem fazer com os familiares que estiverem com vocês, tá bom? Com a mamãe, com o papai, com os irmãos, tá bom? É isso. Qualquer dúvida que surgir durante a atividade, vão mandando mensagens que a gente vai sanar as dúvidas de vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, um beijo e até a próxima. Tchau!